Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! É enfrentamento contra o golpismo, é contra a retirada de direitos pelo Fora Temer, pela direta já. É o que unifica hoje todos os democratas do Brasil e unifica os trabalhadores. E nós não temos dúvida nenhuma, preço do golpe é tirar direitos, preço do golpe é a repressão policial, é a criminalização dos movimentos sociais, é um atentado à democracia. Nós estamos também aproveitando essa manifestação para conclamar os trabalhadores para a greve geral. Vamos fazer uma esquenta no dia 22, que é extremamente importante. E a greve geral significa uma unidade da classe para defender questões que não estão no dia a dia da convenção coletiva de cada categoria, como é as férias de acima do terceiro salário, a questão da aposentadoria. É por isso que a gente unifica a luta na proposta do enfrentamento que significa a greve geral. Abre a greve geral, 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 a greve geral